Rui Pinho, da FuteRua, obrigado por estarem mais uma vez no Abrigo. Hoje vamos falar de um torneio muito especial que vai acontecer já daqui a 10 dias, no dia 24 de junho. Um torneio que vai reunir várias equipas, vários bairros, várias associações. Vai ser um dia de muito futebol de rua. Conta-nos tudo. Então, à semelhança dos últimos 13 anos, nós este ano vamos dinamizar o nosso 14º torneio de futebol de rua. Acontece no bairro Pato Cruz, a partir das 14 horas. E no fundo é o culminar das sessões que vamos dinamizando ao longo de todo o ano. Tenho uma particularidade aqui, não são só os jovens que participam nas sessões ou nos treinos durante o ano. O objetivo aqui é também partilhar-nos com outras instituições, outros projetos da área social. E no fundo, haver aqui esta partilha comunitária com todos. E que os jovens... Quantas equipas é que vão estar presentes? Neste momento estarão confirmadas as cinco equipas. Estamos à espera de mais confirmações. Mas pronto, o objetivo aqui é muito esta ação comunitária. Até porque o espaço onde corre o torneio é conhecida como a Praça de Rua, a Praça Comunitária do bairro. Irão acontecer outras coisas, eventualmente, ao mesmo tempo. E o objetivo é também que a própria comunidade participe neste torneio e assista aquilo que é o futebol de rua. Que tipo de casas é que temos aqui? São pequenos? São jovens? São mais pequenos? São maiores? Estamos a falar... O torneio vai desde os 8 a 80, por assim dizer. Se bem que nós costumamos sempre ter uma equipa a participar da CAIS, da Associação CAIS, que trabalha o futebol de rua também, mas para pessoas com sem abrigo. E aí sim, são pessoas muito mais velhas. Este ano ainda não nos confirmaram a participação, mas estamos a falar de participações desde os 10, 11 até os 20, 30. Vai ser o dia todo. É o dia todo. Exatamente. O torneio começa com os mais pequenos às 10 da manhã e depois prolonga-se até às 18 horas. E na parte da tarde com mais equipas externas ao bairro e à Associação, que vêm passar a tarde connosco. Estão almoçando lá, passam a tarde, umas brincadeiras. É um dia de animação. Exatamente, sim. E coincide sempre com a conclusão do ano letivo. E pronto, é para os miúdos também. O futebol de rua é uma mudança não competitiva. Portanto, o objetivo é mesmo passar este dia todos em conjunto e partilhar também. Mas há prémios? Há prémios, sim. Se vê que uma das particularidades do futebol de rua tem muito a ver... Há o primeiro lugar, sim, há o vencedor do torneio, mas aquilo que é valorizado no futebol de rua é o fair play. E há uma taça específica para a equipa que ganhar o fair play. No fundo, é a recompensa... Para que menos faltas fizeram, não é? E que melhor suportar. Em termos de comportamento dentro do campo, a forma como comunicam entre eles, como lidam entre eles, a própria equipa, e depois a relação com a outra equipa. E os nossos jovens já sabem, já estão muito... Não é por nada que nós costumamos sempre, ou nos últimos anos, ganhar a taça de fair play, até porque, pronto, eles já conhecem as regras e já interiorizaram isso muito bem, o que não quer dizer que outras equipas também o ganham, como já aconteceu. Portanto, são várias associações, vários bairros, como é que... São, o objetivo são, e os que vão participar, são projetos de outras instituições, que vêm de outra, por exemplo, da Amadora, de outros projetos semelhantes ao nosso, também financiados por fundos europeus e pela segurança social, que vêm também passar esse dia connosco. Entretanto, apelamos sempre à comunidade, ou pessoas que queiram se juntar a nós, com uma equipa, também podem participar aí, não estão em representação de nenhum projeto, nenhuma entidade, apenas da comunidade. E quem quiser ir ver? Isto é aberto, sim, isto está aberto. Temos pessoas que vêm a sul, única, simplesmente, assistir ao torneio, passar o dia connosco. Acima de tudo, um momento de confraternização com todos, sim. Pepinho, obrigado por ter estado no brigo mais uma vez. Esperamos, obviamente, algumas fotografias vossas no fim de semana, para também publicarmos como é que correu o vosso torneio. Boa sorte e parabéns. Boa sorte e parabéns.